Como é viver num país falido? Mano, tu já imaginou viver na Venezuela, cara? Meu Deus. Aqui não tem partido político nem nada. Mas o que se fala da Venezuela é algo absurdo. Me mandaram um vídeo aqui pra eu reagir sobre dentro da Venezuela. Como é morar e estar num país falido? Vamos ver esse negócio. Vamos ver. Vamos ver. O que a economia é tão ruim é que o seu dinheiro acaba valendo menos do que o papel em que ele é feito. Onde a crise é tão ruim, cara, que você tem que carregar literalmente uma letra de dinheiro pra ir fazer compras no supermercado. Onde a crise é tão forte que ela deixa de ser econômica pra ser humanitária. Onde o seu país tem mais refugiados do que a própria Ucrânia que está em guerra. Eu estou aqui na ponte entre Colômbia e Venezuela. Estou aqui literalmente no lado da Colômbia. Estou indo pra Venezuela. E vamos ver aí como é que está esse país. Eu literalmente estou com um pouquinho de medo porque está todo mundo falando que está realmente muito ruim e que está muito perigoso, cara. Então, estou me arriscando mesmo pra fazer esse vídeo. Vamos embora. Bom, já na ponte, você já consegue ver que tem um pessoal vendendo remédio porque a galera da Venezuela, lá o remédio é tão caro que você tem que cruzar a bandeira aqui pra Colômbia pra comprar remédio e voltar. A Venezuela era um país extremamente próspero e extremamente rico. O peito per capita da Venezuela era o quarto maior do mundo em 1950. A Venezuela, por exemplo, era mais próspera do que Canadá e até Suécia. Do que Canadá? Suécia? Irmão, ele só falou país pica, país rico. Bom, a gente acabou de atravessar a ponte. O que aconteceu? Foi meio bizarro porque o policial ali ficou perguntando o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês querem fazer aqui em Venezuela, foi passar dois dias aqui, fazer o que nessa cidade pequena e tal. E, tipo, muito, muito bizarro, cara, velho. Bizarro sem sinker, tá sem sinker. Caraca, policial roubar aqui, preto. Olha lá. Chapelona, mesa de mafioso, whisky-izada pra lá e pra cá, vinho-zada, hotel pica. Eu ia falar frio, rodinho. Teleférico, velho. Qual foi? Faltou áudio, mano? Ou sou eu? Qual foi, mano? Que isso, cara? Não é possível. Ué, vamos passar pra frente? Porque a música tá rolando, né? Venezuela era um país extremamente próspero. Tinha tudo pra dar certo. Mostrou assim mesmo, antes. Importante é mostrar a Venezuela. Se rai, cara, é bom, mano. Você pode ver os reflexos desse desastre nos preços do supermercado. Enquanto eu mostro os preços aqui, eu vou falar pra vocês da Nômade. Moro de tomate, nove reais. Milho verde, sete e cinquenta. Nômade é uma conta global aonde você consegue abrir digitalmente aí da sua casa em menos de cinco minutos. Maionese, dez reais. Vou cortar esse merchan. Óleo, cinco reais. Aí você pergunta, por que eu vou querer uma conta global? Primeiro, porque a Nômade aceita em mais de 180 países. Você pode viajar com a Nômade no mundo inteiro e também porque é sempre bom ter uma conta em dólares. Você vê aí, por exemplo, a situação aqui da Venezuela. Ketchup e rai, dois reais por centavos. Tupilhos, seis reais. E reparem, como faz tempo que ninguém compra esses tupilhos, ele já está perto da data de vencimento. Nômade global é uma conta gratuita, sem taxas de anuidade. Ela é 100% online, muito fácil de você abrir e você consegue até fazer investimentos na Bolsa Americana lá dentro. Ou seja, você estará aberto ao mundo não só dependendo aqui da volatilidade no real. A metade do meu dinheiro, por exemplo, está em dólar, porque eu não sou nenhum louco que deixar todo meu dinheiro em real. Macarrão, oito reais e quatro centavos. Maisena, onze reais. Sal, um real e cinquenta. Creme de arroz, seis reais e cinquenta centavos. Feijão, cinco reais e cinquenta centavos. Mano, que isso, cara? É bagulho muito caro. E você pode usar o meu cupom Vianomogy para você ter até vinte dólares de cashback. Aproveite e continua com o vídeo. Bom, como vocês podem ver, os preços são todos preços em peso colombiano. Isso porque eles raramente aceitam a moeda do próprio país aqui. Vamos com o pessoal aqui do mercado. Eles falaram que se eles aceitarem os bolívoras, que são a moeda aqui da Venezuela, o pessoal que eles vão tentar pagar, ninguém vai aceitar. Então, os bolívoras vão ficar só com eles. Então, você tem o dinheiro e você tem o seu próprio dinheiro e o dinheiro não é aceito na sua própria cidade. E com esse dinheiro, eles investiram muito em assistência social, compraram várias casas para os seus moradores e deram vários benefícios. A Venezuela, inclusive nessa época, virou um exemplo para o mundo. Mas o problema aconteceu com os preços do petróleo que começaram a baixar pelo mundo. O petróleo baixou, não dá para ser só social. Tem que lidar. Tem que ajudar muito. Tem que lidar. ação do governo porque com menos dinheiro entrando, ao invés do governo diminuir seus gastos, eles continuaram os gastos ao mesmo tempo. Parou de entrar, tem que segurar também. A tampa que fechou onde entra tem que fechar onde sair, A chamada de hiperinflação, que é um aumento generalizado os preços. Com os preços subindo, o valor da moeda diminui. Tanto é que em 2019, a inflação da Venezuela chegou a 1 milhão por cento. Isso comparado com o Brasil, em 2021, nós tivemos a inflação muito ruim, que foi 10%. Bom, para você ter uma ideia, com 1 milhão por cento de inflação, quer dizer que um pacote de arroz que custava 15 reais em janeiro passou a custar 150 mil reais em dezembro. E um pacote de feijão que custava 15 reais em janeiro passou a custar 80 mil reais. Ué, Jorge, vai fazer o quê? Vai comprar um carro novo? Não, vai comprar um pacote de arroz mesmo. Vou ali. literalmente levar um pacote de dinheiro muito grande para ir para o supermercado para pegar, sei lá, um pedaço de pão. Inclusive, fotógrafo venezuelano, Carlos Garcia, fez uma série de fotos muito interessantes que estão aparecendo aqui, mostrando o tanto de dinheiro que você precisa para comprar um item básico no supermercado. Olha só o tanto de dinheiro que você precisa para comprar, por exemplo, para o higiênico e o tanto de dinheiro que você precisa para comprar um pedaço de frango, por exemplo. Essa situação da inflação realmente foi o que acabou com a Venezuela, cara. Poxa vida, Venezuela é um país extremamente lindo. É um país grande que fica no Caribe e eles têm aí altas cachoeiras. Inclusive, o maior cachoeira do mundo está aqui, que é a Angel Falls. Eles têm lugares lindos e pessoas muito legais. Caraca, que país maneiro, cara. É a forma com que ele é administrado. Que legal. Caraca, velho. É muito triste, né, cara? É muito triste. Não tem nada a ver com política, gente. No Brasil, ele parou a gente e convidou a gente para ir comer na casa dele. Falou que gostava muito da nossa cultura e que o sonho dele era conhecer o Rio de Janeiro. Ô, moleque, viciado, mano. Já usando roupa falsificada, mano. Mas é porque lá ele não pode, né? Porque é caro, cara. Ele, inclusive, sabia cantar fã brasileira. Ih, qual foi? Qual é, Venezuela? Vai, mané? E esse aqui o pobre... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, a gente conheceu ele na fronteira, o Brian, e ele já chamou aqui para a casa dele para almoçar, para fazer um almoço aqui e ele conduzou aqui nós para cá. Bom, a gente ia almoçar, só que o gás dele acabou, então o gás dele vai para outro lugar para almoçar. Ele falou que esse problema do gás é muito corrente na Venezuela. Mas acabou. Imagina, tô cheio de gente na casa. umas duas semanas aí sem poder cozinhar até que o gás volte. Repare que eles são bem magos. Então, a gente foi para um restaurante. Pô, imagina pesar bujão de gás, mano. Ele não quer fazer comida. Resolve com a alcaldia ou com o conselho comunal para trazer um novo viaje ou uma de casa e despachar todos os vizinhos. Duas. Com menos na rua. Gastando uma grana. Pô, mas mesmo assim é desconfortável, né, cara? O cara tem as compras em dia, tem a vida dele. 60 reais, cara. E o bizarro é pensar que o salário mínimo da Venezuela é o mais baixo do mundo, que é equivalente aí a mais ou menos 30, 40 reais. Batatinha frita, franguinho empanado ali me pega loucamente. Quatro anos que a mulher não vê o dinheiro da cidade do país dela, cara. Você tem muitos amigos e familiares que saíram de aqui e não tivemos uma? Sim, sim, claro que sim. Muitos amigos. Se foram muitos amigos de todos os lados. Família também. Se foi minha irmã, se foi meu tio, várias pessoas, primos, isso, bueno. Como está a vida em Venezuela com essa situação econômica agora? Pois, aqui, é difícil. Ou seja, não trabalha, trabalha, trabalha e, pois... Trabalha muito. continua. Tchau, chicos. Ganha nada. Tchau, tchau. Cara, em 2018, dados da OMC, Organização Mundial do Comércio, mostraram que 64% dos venezuelanos perderam, em média, 11 quilos. Isso é muita coisa, cara. Cara, o pessoal fica com fome, isso. E entraram em várias situações muito ruins, como, por exemplo, muitos venezuelanos começaram a comer cachorro. Muitos venezuelanos? É uma situação realmente muito, muito triste. Cara, a experiência da Venezuela foi muito rápida porque eu fiquei ilegal lá. Eu entrei com a IG e, inicialmente, eu não pude entrar porque eu não sabia que a Venezuela tinha saído do Mercosul. Mas o policial da imigração abriu uma sessão pra eu ficar por poucas horas lá e disse pra eu voltar rápido. Só que nessas pequenas horas que eu fiquei lá, eu pude ver a situação deles. Mano, isso tá muito pior do que imaginava. E o pior de tudo é que eles são nossos vizinhos. E lembre-se, será que esse bagulho chega aqui, mano? e não deixar ele apenas no real. Como eu falei, você pode abrir uma conta na Nomad. O link dele está aqui na descrição desse vídeo. Você abre a conta rapidinho em 5 minutos. E essa foi a situação da Venezuela. Até o próximo vídeo. Cara, a situação da Venezuela tá brava. Será que isso chega aqui? Qual o próximo vídeo que eu vou reagir aí? Escreve aí nos comentários.